Às 5 da manhã, o movimento na porta da central de regulação estava assim. Poucas pessoas à espera de atendimento. A fila pequena pode ser reflexo da mudança de sistema. Desde o dia 27 de novembro, que o local só emite check-ins para exames de alta complexidade. Os demais serão emitidos pelo médico na hora da consulta. Dona Julita está sabendo. Vai ser direto para o médico, né? Aí lá mesmo eles mandam pegar o check-in, não precisa a gente pegar. A senhora acha que vai ficar melhor assim? Ah, fica muito melhor, né? Wesley e Cleus Mar também ouviram falar do novo sistema. Mas no caso deles, ir até a central de regulação é necessário, por causa do exame de coração que eles precisam fazer. Mesmo assim, aprovam a mudança. Acho que funciona, seria principalmente para as pessoas, né? Para os pacientes seria muito melhor. A senhora acha que vai reduzir o movimento, aquele tumulto aqui? Ah, com certeza, com certeza. Se for para o bem do povo, é bem-vindo, né? E tomara que ele diminua muito aquela bagunça aqui, que aqui todo começo de mês é difícil aqui para o povo. Agora a expectativa é que o tumulto comum no local em início de mês não seja apenas transferido de local. Um telespectador registrou o movimento na UPA do bairro Buriti Sereno nesse fim de semana. Olha a quantidade de pessoas.